Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Já estamos agora na oficina, como é o nome da oficina William? William Moto Racing William Moto Racing Muito bem, em Juazeiro do Norte Quer deixar William o endereço para os nossos amigos? Rua Engenheiro do Zé Valde 895, é que é Juazeiro de casa Isso, e o telefone de contato? Rua Engenheiro do Zé Valde 888-NDD-9746-4963 Aí pessoal, a única pessoa que eu achei para trocar o óleo da máquina Foi o William aqui, viu? Aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará Então olha lá Então se você estiver transitando aqui para o Juazeiro do Norte, no Ceará E precisar fazer alguma coisa na máquina O William trabalha com máquina grande, viu? Olha aí, ó É tudo máquina grande Então Meus amigos motociclistas O William foi indicado pelo amigo dos Aventureiros Cariri Então Com certeza tem referência, né? Tem referência Então tá aí, né? A máquina sendo trocada o óleo e filtro Pela segunda vez na nossa expedição Uruguai Já é a segunda troca de óleo e filtro Desde Uruguai até aqui Então Alô amigos lá de Maceió Transitando nessa região aqui em Juazeiro do Norte Você tem aqui O William que trabalha com máquina grande, viu? Pode dar uma ligadinha Pode dar uma ligadinha O atendimento é VIP Ele Colocou, ó Ó Colocou até Pitomba pra gente aqui Ó Água mineral, Coca-Cola, café, Pitomba Então E bons papos E bons papos, né, William? Canta aí De novo Já é a segunda troca de óleo Desde o Da saída do Uruguai O óleo que a gente usa É o Motu Motu, não É o Mobil Mobil 1040 Supermoto Aí, ó O filtro é o Fran É ali, ó Vai lá Então a máquina Daqui a pouco vai estar Novinha em folha Prontinha pra Continuar a expedição Então Segunda troca de óleo Meu amigo Rafael Meu amigo Menudo Muito obrigado, viu? Pelas informações que vocês deram aí Aqui realmente o cara é Pedra 90 Tamo junto, viu? Se não se inscreveu Ateliando Deus Até mais Tchau Tchau